E meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um outro canal. Dessa vez, bora com mais um review de Cherry Magic, Tailândia, Brasil, review do episódio 2. E olha, meus amores, eu achei esse um episódio muito bom, melhor do que o primeiro episódio, inclusive. Gostei demais com a construção de personagem que eles fizeram aqui para o Axie, eu acho que encaixou muito bem. E assim, gente, é a última vez que eu vou tocar nesse assunto aqui no Bell Maníaco. E eu só vou fazer isso porque muitos de vocês me pediram. Para vocês terem noção, gente, eu estou batendo nessa teleca desde o anúncio dessa versão de Cherry Magic lá no GMMTV 2023. E essa altura do campeonato, eu sinto que continuar dando palco para isso, é ficar batendo um gato morto. Então, pela última vez, Cherry Magic da Tailândia não é uma adaptação da série Cherry Magic do Japão. A única coisa que elas têm em comum, gente, é que são baseadas no mesmo material original, né? Ou mangá, e acabou por aí. Além disso, como eu já falei e exemplifiquei para vocês, a história, ela foi remodelada para entrar na cultura tailandesa e na forma da Tailândia de produzir Boys Long. Que é bem diferente do Japão, né, gente? A gente sabe que o Japão tende a puxar mais para um humor caricato, humor exagerado, humor cartunesco. E nenhum nem outro é ruim, gente. É só que são diferentes. São jeitos diferentes de se adaptar a uma mesma história. Tá claro que a versão da Tailândia, ela puxa para algo mais real, mais maduro. Enquanto que o do Japão é focado naquela comédia excluziante, né? É só vocês lembrarem aí daqueles E do Adate. E tá tudo bem, gente. Foi feito para ser sim. Então, enquanto que no Japão, por essa ser proposta deles, a gente tem aquelas reações exageradas, aquele humor borbulhante, isso não é característica da mídia tailandesa, principalmente da GMTV, em especial do PX Brasil. Porque o PX é um diretor que gosta de drama, gente, que sempre trabalha com algo mais dramático. Tanto o Thay quanto o Neil estão muito bem encaixados nos seus papéis. Os dois estão atuando muito bem. O Ashi não é uma cópia do Adate. Não é para ter um comportamento muito infantilizado. Não é para ser muito inocente. Não é para ser muito higieno ou que ninguém nota ele. O personagem não está sendo construído para ser assim. Não sei por que estão falando a abobrinha de que o Neil é muito bonito e muito musculoso e muito velho para ser um Adate. Pessoal, isso não faz sentido. Sendo que desde o começo o PX não tem essa pretensão. O Neil não está tentando ser um Adate, gente. Esse nem é o trabalho dele. Ele está sendo pago para ser o Ashi. E isso ele está fazendo muito bem. O drama do Ashi é diferente do drama do Adate em vários pontos. O Ashi não é para ser alguém que passa despercebido, que as pessoas acham desinteressante. E sim um virgem de 30 anos com zero experiência romântica, que é meio estabanado. Que não tem jeito com as pessoas, que não se acha o bastante relacionado aqui à falta de alta confiança que ele tem. Mas que é maduro e consegue se virar sozinho. O que é esperado de um cara de 30 anos. Ashi é um personagem único. Assim como o Karan, assim como o Kurosawa, assim como o Adate. Todos eles muito bem interpretados pelos seus respectivos atores. Eles apenas bebem da mesma fonte que é o mangá. Cada roteirista adapta de uma maneira, gente. E a autora do mangá, isso mesmo, Brasil. A dona da bola está gostando da adaptação. Ela sempre comenta. Ela está de olho na adaptação. Então é aquele negócio. Quem quer uma série mais levinha, com humor mais escraçado e exagerado. Com reações que parece que saiu de um anime, com uns efeitinhos aí. Para isso existe a versão série de Cherry Magic do Japão. A versão Cherry Magic da Tailândia, que é adaptada do mesmo mangá. O próprio nome já se diz. Ela é uma adaptação. Ela não é uma réplica nem do mangá e nem da série do Japão. Para fazer a Ana Isabela Boscovia aqui, desculpa dizer isso. Mas quem precisa que as histórias sejam contradas sempre do mesmo jeito. Com os mesmos acontecimentos. Com as mesmas palavras. Na mesma ordem. São as crianças muito pequenas. E é curioso como que hoje em dia tanta gente rejeita a ideia de se surpreender. Bom, eu só posso imaginar que quem sai perdendo são essas pessoas. Bora falar tudo desse episódio incrível de Cherry Magic Tailândia agora. Então, vamos lá. O episódio se inicia com o Achi pensando se ele tomou a decisão certa ao aceitar dormir aí no apartamento do Karan. Embora ele esteja com um pouco de medo porque ele leu os pensamentos impuros de Karan. Ele pensa que ele já está aqui mesmo, só lá. Vocês depararam que sempre que ele pode, o Achi no pensamento dele está elogiando a beleza do Karan. A cada 10 pensamentos do Achi, 11 é para falar da beleza do marido dele. O Achi teria muito orgulho. O Achi acaba descobrindo que ele e o Karan tem alguma coisa em comum. Eles gostam do mesmo mangá. E isso faz a muralha que o Achi construiu entre ele e o Karan perder alguns tijolos, digamos assim. O Karan entrega o pijama que ele especialmente preparou ali para o Achi. E ele descobre isso quando ele lê a mente do Karan. O Karan comprou esse pijama há muito tempo com a esperança aí de que o Achi usaria ele. Essa cena aqui também está presente na versão de adaptação de Cherry Magic do Japão, gente. E assim como a do Japão e a do mangá, a da Tailândia também ficou singular. Aqui em particular é que o Karan, ele é mais safado que o Kurosawa do mangá e que o Kurosawa da série japonesa. Ele imaginando o Achi sensualizando para ele ali, o PX colocando uma música sexy. Ele tendo que recolher a baba dele quando ele vê o Achi tochado naquele pijama ali, gente. O Niu é maravilhoso. Melhor de todos, Brasil. Isso aqui fez eu dar um berro, gente. É que o desenho que o Karan mandou bordar ali no pijama do Achi representa a pintinha que ele tem atrás do pescoço, gente. Mano, maravilhoso. A cara do Achi que ele realmente está diante de um louco apaixonado, gente. Eu ri muito e eu ri ainda mais quando o Achi decide usar sua arma mortal aí para parar de interagir com o Karan. Porque ele está muito tímido, né? E o que é isso? É fingir estar dormindo. Nem nunca, né, Brasil? Quando eu estou dormindo, eu não vejo meus problemas. Tudo numa boa. E aí o Karan acaba não conseguindo se segurar ou se deparar com o Achi ali usando o pijama que ele comprou dormindo tranquilamente no seu sofá. Ele se deparando com o seu sonho virando uma realidade. Essa é uma visão que o Karan deseja ter pelo resto da vida dele, né? Ficar encarando aí a fofura imensurável do Achi. O Karan acaba encostando ali no Achi. O Achi que está acordado lê os pensamentos do Karan. E ele acha que o Karan irá roubar um beijo dele, né? Só que o Karan não faz isso. Ele apenas desce o rosto ali, descendo a máscara de dormir do Achi. E também fala fandina para ele. E aí o PX coloca uma montagem que a gente vê que os dois estão com dificuldades para dormir. O Achi, gente, porque ele está muito tímido e ansioso, o coração dele está um pouco diferente aí. Quanto é o Karan, Brasil, é porque o coração dele está muito disparado, gente. Ele não está conseguindo acalmar aí as batidas aceleradas do seu coração gado apaixonado. E aí o Karan faz café da manhã para eles ali, gente. E o Achi, quando ele lê a mente do Karan, ele fica muito feliz de saber que o Karan praticou bastante aí até aprender a cozinhar a comida preferida do Achi. Porque ele tinha esperança de que um dia ele poderia fazer isso por ele. Aqui tem aquele momento clichê que a gente adora, do Sam limpando ali a boquinha do Uki, né? A maneira como o Karan estava olhando para o Achi e o Achi olhando para ele de volta. Aqui o Achi deu uma balançada, né, gente? E essa química completamente magnética entre Thayn e o Top Imperadores Químicas da Tailândia. Isso é algo que ninguém nunca fez com ele, né? E ele até verbaliza aqui que ser armado é realmente muito bom. E a próxima cena, gente, foi um presente para mim e para o Karan, né? Que é fazer os dois aí ficarem usando gravata de casal. Gente, o Karan todo surtado ali na mente dele falando que ele só quer usar pelo menos um momento ali roupinha de casal com o Achi. Gente, ele é muito gabo. O Achi acaba se derretendo um pouco e não tem como não derreter, né? E ele sorrindo ali, gente, nem se importando deles usarem gravatinha de casal. E aí o Achi acaba escutando a amiga dele ali repreendendo o Rock, né? Que meteu no pé ali e deixou o trabalho dele todinho para o Achi. O Achi, ele tenta interferir aqui, ele tenta defender o Rock, ele tenta assumir a culpa ali. Só que não dá muito certo. Percebe que tem alguma coisa errada com o Rock, ele vai lá conversar com ele. E o Rock acaba desabafando com o Achi que a sua namorada terminou com ele. E ela disse que ela nunca amou ele, apenas gostava da sensação de ser amada, apenas gostava de ser bem tratada por alguém. Como o Achi tem zero experiência romântica e coisas parecidas, isso acaba confundindo ele, porque ele começa a pensar que ele está fazendo o mesmo com o Karan. Essa é a primeira vez que alguém trata ele tão bem, com tanta gentileza, com tanto carinho, de uma maneira tão especial, amável. E o Achi acaba ficando com medo ali de estar se aproveitando do Karan. Quando dói no Achi, ele se sente mal, ele sente que até que ele está sendo cruel. Porque tudo que ele não quer aqui, gente, é machucar uma pessoa que está sendo tão boa para ele. Mas ao mesmo tempo, ao pensar demais como ele sempre pensa, ele acaba ferindo essa pessoa. Tudo se agrava ainda mais porque o Achi já sentiu isso na carne, né? Ele já esteve no lugar do Karan quando ele estava ali na universidade. Ou seja, ele também já foi usado da maneira que ele pensa que ele está usando o Karan. O negócio é complexo, gente, mas foi muito bem trabalhado, muito bem escrito nesse episódio. Como esperado do PX, né, gente? Ele é um dos melhores diretores que a gente tem em cena. Por conta disso, o Achi pensa que o melhor a se fazer para ele não machucar o Karan é ficar longe dele. E o Karan, como sempre, continua cuidando muito bem do Achi, dando toda atenção para ele. Sempre se importando com ele, só que o plano do Achi não dá muito certo. Porque até ganhar a voucher para jantar junto com o Karan, ele ganhou. O Karan está super empolgado com o jantar. Ele já está até combinando o sorvete ali. Já está analisando para ver se o local tem boa avaliação. O Achi lê os seus pensamentos e descobre o quão empolgado, o quão feliz o Karan está por ter a oportunidade de jantar com o Achi. Ele fala que ele espera que isso aproxima os dois, que consiga fazer com que a relação deles progrida. Porém, o Achi está firmando nesse pensamento aí de ficar longe do Karan, achando que ele vai proteger o Karan dele mesmo. Por isso, ele acaba recusando o jantar com o Karan. Agora um pouquinho para o nosso casal secundário, que é o Jintar e o Min, gente. O Jintar está com um bloqueio criativo ali, não está conseguindo escrever o seu próximo romance. Aqui, ele realmente adotou a gatinha. De repente, um entregador muito bonito e bota bonito nisso. Sério, gente, a beleza do Mark é algo que sempre me surpreende quando esse homem está em tela, Brasil. Meu Deus! Aqui, o belo Mark está interpretando o Min, que é um jovem entregador, que acaba errando aí o apartamento que ele tem que entregar em encomenda, né? Porque os números são bem parecidos. Jintar, gente, parece muito ser aquele velho Ranzinza, sabe? O cara acabou de fazer 30 anos, mas tem um espírito de um velho de 70 anos. Só que eu gostei demais que o Min não deita para ele, né? Porque o Jintar acaba sendo um folgado e bem grosso. Então, o Min consegue sair por cima aqui, né? E aí, gente, o Jintar dá um conselho para o Achi dele não se afastar tanto assim do Karan para eles manterem aí uma relação de colega. São muito próximos, não muito distantes, para não dar falsas esperanças, mas também para não ser uma pessoa grossa. O Achi pensa um pouco sobre isso, o Jintar acaba se ferrando, porque ele pede uma comida mó estranha lá e o cara entrega essa comida para ele, gente, a cara que ele faz. O Achi olhando para ele, é, agora você vai ter que comer, gente, muito bom. Eu estou gostando demais dessa amizade. E eu gostei ainda mais desse momento, que é muito fofo, gente. O Achi é um manteiga derretida, né? Ele dando o presente ali para o Jintar, deixando claro que lembrou do aniversário dele, escrevendo um bilhetinho tão bonitinho no post-it, gente, maravilhoso. O Jintar fica muito feliz aqui, né? E aí, ele fez aniversário, né? E ele é um virgem de 30 anos, logo, ele amanhece como um mago, gente. Ele também ganha o poder de ler a mente das pessoas ao tocar nelas. E ele descobre isso por meio de ler a mente do Min, que foi entregar uma encomenda para ele. E o Min aqui está sem paciência, ele pegou um pouco de ranço do Jintar aí, por conta do encontro anterior, o que eu entendo, né, gente? O Jintar foi bem um velho ranzinza mesmo. As expressões do Mark aqui estavam me matando, gente, completamente condizente com o tom de voz dele ecoando na cabeça do Jintar, que está lendo a mente dele. E o Jintar surtando ali, o Min falando que ele não está fazendo nada, e depois pensando que esse velho, além de tudo, é maluco, e depois ele indo embora ali, gente, foi muito bom. E aí, o Jintar lembra do que o Achi disse para ele, né? Que ele tem o poder de ler a mente das pessoas ao tocar nelas. E aí, o Jintar percebe que ele também virou um mago, né? E ele tira a conclusão disso, gente, tentando ler o pensamento da gatinha. E o pensamento da gatinha nesse momento... Foi muito fofo e muito engraçado, Brasil. Uma graça, gente. Eu estou muito ansioso para ver Min, Jintar e a gatinha, gente. Acho que vai ter várias cenas que a gente vai ficar boiolinha com o coração quentinho. E aí, seguindo o conselho que o Jintar deu para ele, o Achi se foca em tentar ser um colega do... Só que ele não é muito bom nisso, né? E ele acaba agindo de uma maneira muito estranha com todo mundo. O Karan nota que o Achi parece diferente. Que ele parece até um pouquinho desconfortável. E ele decide recuar um pouquinho. Só que isso não dura muito, gente. Porque ele é um gato. E aí, vem uma cena que a gente vê o Achi pensando ali que o Karan é um bom colega para ele. Que sempre ajuda ele. Seja no trabalho ou não. Que é gentil. Que se importa. Por que ele entraria em pânico ao ter uma pessoa assim na vida dele? Ele também toca num ponto muito importante aqui. Que é que o Karan não deixa óbvio que ele gosta do Achi mais do que como um amigo. Na hora que ele está saindo do trabalho ali, o Karan vai até ele. E ele usa uma desculpa sobre trabalho aqui para conseguir levar o Achi para jantar com ele. Quando eles estão ali no restaurante, gente. O Karan está todo surtado da mente dele de novo, né? Falando que finalmente o sonho dele virou realidade. Que ele está podendo jantar com o Achi. Será que ele está sonhando? Gente, ele se belisca, cara. E o Achi lendo e percebendo que o Karan se beliscou. Foi muito fofo e foi muito engraçado, gente. Eu ri demais. Mais uma vez o Tai arrasando na atuação e na narração, gente. E esse ponto aqui em Cherry Magic ele é muito relevante. E ele está sendo muito bem feito, gente. Como que a gente tem a narração dos personagens em vários momentos. Porque tanto o Jintar quanto o Achi lê a mente dos personagens, né? Não sei vocês, Brasil. Mas eu perdi tudo nessa cena. Eu tive que pausar o episódio porque eu não conseguia parar de rir. E ficar com o coração quentinho. Falando, ah, mano, o Karan é muito fofo, velho. O Achi só pega esse homem e vai, entendeu? O mundo do Karan todinho é o Achi. Gente, a gente adora dessa maneira. E aí o Achi continua lendo a mente do Karan. E descobre como que o amor do Karan por ele é muito puro. É muito verdadeiro. Às vezes obsessivo. E localmente, gente. Sim, mas de um jeito saudável, tá? Notem que o Karan nunca impõe os sentimentos dele para o Achi. Ele sempre está esperando o tempo do Achi. Ele sempre tenta não deixar o Achi desconfortável. Ele sempre coloca o Achi em primeiro lugar. Ele sempre se preocupa com o Achi. Karan e Moki, gente, de Last Twinlight, pode dar as mãos. O amor deles são bem parecidos. É o tipo de amor que eles têm. Para esses dois gados, gente, é o bastante ver a pessoa que eles amam feliz. Mesmo que eles estejam onde. Mesmo que eles não estejam juntos. Para o Karan, mesmo que ele tenha que esconder o amor dele. Só de ver o rosto do Achi aí, só de fazer o Achi sorrir um pouco, é o suficiente para ele. Só de estar do lado dele é o suficiente. Mesmo que eles não estejam namorados. O Achi, então, começa a se sentir culpado e egoísta por ter pensado demais. Por achar que ele só está se importando com os seus sentimentos. Quando o Karan sempre coloca os sentimentos do Achi na frente. O Karan sempre trata ele muito bem. E que o Achi nunca fez nada por ele. Que ele nem mesmo consegue ser um bom colega para o Karan. Ele acaba verbalizando isso. Ele pede desculpas para o Karan. O Karan fica muito confuso. Porque ele não sabe que o Achi consegue ler a mente dele. Esse momento aqui foi muito importante para a construção do Achi. E aí, gente. O Karan e o Achi acabam parando ali na festa da empresa deles. Que está acontecendo no andar de cima. Isso deixa o Karan muito triste e com raiva. E foi puro entretenimento para a gente, né, gente. Eu ri muito com o Achi lendo ali a mente dele. E o Karan falando que os planos dele de jantar com o Achi foram arruinados. Que esse mundo é muito injusto. Que ele odeia. Que ele odeia. Que ele odeia. A voz do Tai, gente. É maravilhosa, cara. O Achi descobrindo aqui que o Karan também tem o seu lado meio infantil aí. Esquentadinho. Meio criança birrenta e mal-humorada. Gente, a carinha dele. E aí acaba rolando o jogo do rei. E o Karan e o Achi tem que beijar um ao outro, né. O Karan pede permissão ali para o Achi. O Karan vai beijar ele. Porém, ele nota que o Achi parece desconfortável. Parece até com medo ali. E ele apenas beija a testa do Achi. Transmitindo carinho e cuidado como se ele estivesse tentando dizer ali por meio da ação dele. Que tudo bem. Eu entendo você. Eu respeito você. O Achi e o Karan são provocados ali pelo pessoal do trabalho. O Karan não está aguentando essa sensação mais. Ele vai para fora ali para tomar um ar. O Achi vai até ele. E o Achi, ao ler a mente do Karan, descobre que o Karan, ao ver ele com aquele aparente medo naquele momento que eles iam se beijar. Isso fez o Karan se sentir mal. O Karan pensa que a pessoa que faz o Achi ficar desconfortável é ele. Se ele não tivesse sentimentos pelo Achi, o Achi não teria que passar por isso. E ele pede desculpas. Desculpas por se apaixonar pelo Achi. Os olhinhos dele murchando aqui, gente. A expressão quebrada do Karan aqui. Acabou comigo e com o Achi. Novamente, gente, Karan e Moki podem dar as mãos. Dois gadinhos apaixonados. E aí o Achi não aguenta ver o Karan dessa forma. E acaba falando que não é que ele se sente mal em beijar o Karan. Não é que ele se sente desconfortável em beijar o Karan. É só que ele é bebê, né? Boca virgem. Ele nunca beijou ninguém. Então ele não sabia o que fazer. Ele fala exatamente as palavras que o Karan queria escutar, gente. O Karan rapidamente volta até ele, né, gado? Ele se cola ali no Achi. Ele vai aproximando o rosto dele lentamente. Ele fala para o Achi se ele entende o que ele acabou de dizer. E nisso, gente, ele está preparado para beijar o Achi, né? E o Achi está bem ansioso aqui. Ao mesmo tempo que ele quer esse beijo, gente, ele está muito nervoso. Porque, né, ele nunca beijou. Só que aqui eu sinto que ele fica um pouco mais confortável só de não ter plateia ali. E outra coisa que deixa ele ansioso e até um pouquinho nervoso aqui é que ele não sabe como reagir, se o Karan beijar ele ou não. Só que para mim não resta dúvida. O Achi quer sim esse beijo do Karan e nós também, gente. Só que o PX simplesmente decidiu que vai dar crise de ansiedade em todo mundo. Se o Achi está ansioso, se o Karan está ansioso, a plateia também vai ter que ficar. Porque ele termina o episódio nesse momento, gente. PX, tudo bem, eu vou te perdoar, gente. Não tem como, cara. É o PX, gente. É o PX. Nesse momento, esse episódio maravilhoso chega ao fim. Estou extremamente ansioso para o próximo episódio, gente. A preview, minha nossa senhora, gente. Bora falar tudo dela agora. Porque, meu Deus, que delícia que vai ser esse próximo episódio, viu? Mas tem respeito para não querer spoilers do próximo episódio, gente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Se inscreva no canal e clique no sininho. Beijão. Para você que ficou comigo para detalhar a preview do episódio 3 de Cherry Magic, gente. Onde as coisas prometem esquentar e esquentar do jeito que a gente gosta. Então, vamos lá. A preview abre com o Min segurando ali o Jintar e se perguntando se ele deve deixar esse tio sozinho. Depois a gente vê ele pedindo para ver a gata do Jintar, né? Provavelmente ele vai reconhecer que era a gatinha que ele cuidava, hein? O Jintar está próximo dele e ao ler o pensamento do Min, ele descobre que o Min está achando ele muito fofo. Será que no próximo episódio o Min já vai começar a dar em cima do Jintar, gente? Eu acho que o Min, ele vai com tudo, viu? Vai entrar em campo com força. Mas definitivamente a gente não está preparado para ver o Mark agindo como, por exemplo, um Joke de Hider agenda. Gente, eu ia adorar. E aí no próximo corte a gente vê que eles vão ali para a atividade fora da empresa, né? E eles vão formar duplas ali. O Karan pergunta se o Ashir quer ser a dupla dele. Eu acho que vai rolar sim. Depois a gente vê eles ali num cabo de guerra. E eu acho que a gente ganha eles tanto em time iguais quanto eles em times opostos, né? Por exemplo, eles em times opostos pode ser que o Karan simplesmente deixe o time do Ashir ganhar. Porque, bem, é o Ashir, né, gente? O Karan tem um king dentro dele sim, gente. Tem um gado real dentro dele sim. E o quê? A gente adora, Brasil. E o Rock está elogiando ali um corpo do Karan. O Ashir está olhando de uma maneira estranha. Eu fiquei um pouco na dúvida se ele está com ciúmes. Eu acho que ele pode estar bebendo um pouco de vinagre sim. Mas eu acho que também, gente, ele está admirando o corpo do Karan, né? E aqui ele deve pensar como que o Karan, sendo um homem perfeito dessa maneira, se apaixonou por alguém como ele. Depois a gente vê os dois ali na banheira, gente. E o Ashir é outro gostoso, né, Brasil? Aliás, a GMTV liberou uma foto desse momento que eu vou pôr na tela para vocês. É, Brasil, não vai sobrar o Kennedy para o próximo episódio, gente. A resenha do próximo episódio, minha nossa senhora. E depois a gente tem o momento soft do Ashir deitado ali no ombro do Karan. Conta que ele está utilizando a máscara de dormir que o Karan comprou para ele. O Karan pensando que ele já está muito próximo do Ashir, que ele vai ter que tomar um movimento, né? Que ele vai ter que fazer alguma coisa. Meu Deus, Brasil, será que vem aí o primeiro beijo, gente? Eu acho que as chances estão altas, tá, Brasil? O que vocês acham? Comenta aqui para mim e bora discutir. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se inscreva no canal e clique no sininho. Me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho